Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 71 da biografia de Santa Mônica, escrita pelo Mons. Emile Bugot. Agostinho não tinha fortuna, nem podia figurar numa cidade tão populosa. Simpático e de porte distinto. Como, pois, por sua infelicidade, não havia de cair, cedo ou tarde, nas redes que tanto desejava que o aprisionasse? Os teatros, a que desde a chegada a Catargo, concorria com a paixão que sempre teve por uma espécie de prazeres, acabaram de precipitá-lo no abismo. Para a sua viva imaginação e sensibilidade extrema, que o fazia chorar a simples leitura de uns bons versos, ou ao ouvir a relação de um ato generoso, inspirado pelo amor, o teatro era de encanto irresistível. Saindo dali, ficava tão enamorado daquelas belezas e tão comovido por aqueles grandes sacrifícios, que não procurava senão ocasiões de achá-las em qualquer coisa para sentir prazer, e desejava realizar semelhantes sacrifícios, uma vez que fossem tão penosos como os representados no teatro. Porém, há que essas ocasiões procurava até no templo, pois nos primeiros dias de sua permanência em Catargo, Agostinho assistia aos atos religiosos, se bem que somente corporalmente, e tinha o coração dominado pelas paixões, não buscando os olhos, mas que um objeto que lhe correspondesse aos desejos. É difícil averiguar o que lhe aconteceu certo dia, nem qual foi o sacrílego intento que o levou à igreja, como tão pouco castigo que Deus lhe impusera, porque sobre isso disse poucas palavras e de sentido demasiadamente vago. Querem crer que aqui, na igreja, ante o altar, e em dia de grande festa, Agostinho encontrasse o que tanto tempo havia procurado. Seja como for, não tardou em achá-lo para a infelicidade sua. Caí nas redes que tanto desejava, ó meu Deus, amei e fui amado, e lançando-me em um mar de prazeres, cheguei a conhecer os ardentes desejos, as suspeitas, os temores, as iras e as tempestades do amor. Palavras de Santo Agostinho, né? Quem era esta infeliz jovem que, esquecendo a Deus por Agostinho, como se esquecia a Deus por ela, como este esquecia a Deus por ela, cativou-lhe de tal sorte o coração que lhe seguiu por mares e terras durante quinze anos, a Tagaste, a Cartago, a Roma, a Milão, e que não o deixou até o momento da conversão, em que, banhada em lágrimas, e convertida também, se retirou a um convento, dando-se inteiramente a Deus? Não o sabemos. Agostinho, com reserva delicadíssima, ocultou o seu nome, especialmente a piadosa mãe, assim como também o laço que lhe prendia a vida, e que nem rogos de Santa Mônica, nem suas muitas lágrimas, puderam romper. Muito depressa, porém, se viu obrigado a confessar o segredo, pois no ano de 372, teve um filho, esse memorável Adeodato, a quem mais tarde, nos dias do arrependimento, não se atreveu a chamar com outro nome, senão o de filho do pecado. Porém, a quem, nos dias de sua amorosa paixão e nas primeiras emoções de sua triste felicidade, o chamou Adeodatos, dado por Deus. Quando Mônica soube das desordens do filho, sentiu dor tão profunda, que temeram por sua vida. As lágrimas corriam-lhe noite e dia, e nem em público pôde conter-se. Às vezes, quando saía da igreja, deixava o lugar onde havia rezado, banhado de lágrimas. A igreja instituiu, em honra de Santa Mônica, a igreja com letra marusculana, uma festa que celebra no dia 4 de maio, e que pode chamar-se, com toda a propriedade, Festa das Lágrimas de uma Mãe Cristã. Então, ninguém sabe quem foi essa moça que o acompanhou durante 15 anos, nas várias cidades, e que teve dele um filho. Havia, não obstante, uma circunstância que sustentava Nossa Santa na dor, e era que não chorava só. Patrício, associando-se à dor da esposa, começou a associar-se-lhe nas lágrimas. É verdade que andava lentamente, como quem vinha de longe, porém, afinal, ia caminhando para a virtude, ao mesmo tempo que para a verdade. A igreja o canta nas belas orações de sua liturgia, e Santo Agostinho afirma que esta conversão, assim como a sua própria, se deve às orações e lágrimas de Mônica. Mas também, conforme dissemos, aos encantos e celestiais atrativos da virtude, cada vez maior, à doçura, aos sacrifícios, à humildade, casta ternura, com que sempre havia correspondido aos desdênios do marido. e, enfim, ao aroma da piedade que subiu ao céu, daquela alma imolada e oferecida sempre em sacrifício pela sua saúde espiritual. Todas essas virtudes reunidas haviam criado em torno de Patrício uma atmosfera na qual, sem conhecê-lo, respirava a fé. Quando o bem, a beleza e a virtude encarnam assim na criatura, exercem uma fascinação tão suave e poderosa que não se lhe resiste. É necessário fugir ou sucumbir? Não há termo médio. Patrício sucumbiu por felicidade sua e é melhorando de ano em ano sem notá-lo. Porém, ultimamente mudou a vida por completo. Estudando antecipadamente o sacramento do batismo que desejava receber, havia compreendido quanto valem a pureza de coração e a bondade e a bondosa ternura e arrependido do passado queria fazer esquecer da esposa as cruéis aflições que lhe havia causado. Ainda que um coração tenha vivido sempre em tristeza e sofrendo, quando se derrama nele uma gota de carinho, logo se esquece de tudo. Santa Mônica recebia então esta gota preciosa e depois de 17 anos de matrimônio, sua alma e a do marido se uniam com esse amor delicado e sublime que tão bem nos descreve um autor contemporâneo. Abre aspas. Quando alguém tem tecido para uma criatura extraviada a luz que lhe revela a caída e o instrumento que o levanta à altura de que nunca devia descer, este favor sublime que a livra de uma morte segura e eterna costuma inspirar a ambos um atrativo indefinido, indefinível, nascido do bem que um tem feito e da felicidade que o outro recebeu. Fecha aspas. Patrício e Mônica experimentaram este nobre atrativo antes de separar-se para sempre e a ternura da esposa para com aquela alma querida salva da morte eterna e o reconhecimento do esposo para com este coração amante tão doce como forte que eu havia tirado do abismo em que jazia causaram em suas almas um desses amores que não há nome com que expressá-lo. Ignoram-se as circunstâncias que ocorreram na morte de Patrício e somente se sabe que ficando doente em 371 e compreendendo que se aproximava a última hora pediu e recebeu o batismo com grande fervor adormecendo em Jesus Cristo cristã e tranquilamente assistido daquele anjo que Deus lidera por esposa e que a força de doçura de paciência de afetuoso amor e sacrifícios havia conseguido fazê-lo de muito longe trazê-lo desculpe de muito longe à presença de Deus. Retrocedamos com o pensamento 17 anos quando Patrício Patrício contratou esponsais com Mônica a nobreza a generosidade a retidão e a delicadeza de Patrício estavam comprimidas tão fortemente que nem o olhar mais penetrante inclusive o seu poderia distingui-los somente se deixavam ver o orgulho a soberba o indiferentismo religioso e as más paixões que se lhe haviam apoderado da alma porém pouco a pouco e sob a suave influência de Mônica tudo havia mudado as paixões se retiraram do fundo da alma enquanto as boas qualidades abandonando as sombrias mansões voltaram a aparecer e a manifestar-se a luz da fé havia concluído de triunfar de tudo e quando Patrício exalou o último suspiro o iluminava o derradeiro olhar cheio de reconhecimento e felicidade Mônica assistiu a esta cena chorando de dor e de alegria ao mesmo tempo não se recordando mais das fraquezas e dos rigores do marido e sentindo muito em perdê-lo precisamente quando ia gozar-lhe de canioso afeto consolada com a ideia de encontrá-lo um dia na eternidade e preparando-lhe modesta sepultura reservou-se nela um lugarzinho a fim de estar sempre ao lado daquele cuja alma havia ressuscitado então aqui Santa Mônica colhe o primeiro fruto de sua vida com o marido colhe a primeira prenda de seus sacrifícios né então ela vê o marido morrer né na fé cristã certo então mas vai ficar ainda outro espinho consolada com a ideia de encontrá-lo um dia na eternidade e preparando-lhe modesta sepultura reservou-se nela um lugarzinho a fim de estar sempre ao lado daquele cuja alma havia ressuscitado assim consolava Deus a sua serva sem deixá-la sucumbir a vivíssima dor que lhe produziam os extravios do filho a cada passo que este dava para o mal correspondia no marido um novo passo para o bem quando Agostinho começou a afastar-se de Deus a frequentar os teatros e a deixar arder no coração o fogo do vício Patrício aproximando-se de Deus fazia-se catecúmeno quando Agostinho desprezando os conselhos rogos e lágrimas da mãe havia condenado a vida com um amor culpável e ia desonrar-se aos 18 anos com uma vergonhosa paternidade Patrício pediu o batismo renascendo a vida em suas águas salutares purificando-se mais e mais nas da penitência e morrendo como cristão o que vimos no princípio dessa biografia o veremos até o fim sempre junto às dores de Santa Mônica acharemos uma consolação a recompensa era bem conhecida e Deus a dispensava com muita justiça pois se no meio de tantas dores tinha havido resignação era devido a sua muito ardente fé fé e se chorava por Agostinho talvez mais do que devia era por ter a Deus um amor tão grande que não conhecia limites então alguns dias atrás na nossa leitura a Juliana me perguntou o que teria sido de Patrício e eu preferi contar a história pela pena de Monsenhor Emile Bulgou então é isso que aconteceu com aquele pagão soberbo quando o paganismo essa história é muito interessante porque é uma história de quando o paganismo antigo encontra os verdadeiros valores cristãos há muitas histórias assim muitas histórias assim romanceadas tem a história que é contada naquele livro com o Avades que virou filme que ficou muito famoso também é uma história dessa quer dizer de uma moça cristã e de um pagão que se apaixona com a moça e que vai pouco a pouco sendo convertido pela moça pela personagem do romance num ambiente o romance se passa no império de Nero e ele é um excelente escritor inclusive prêmio nobre de literatura ele ele coloca todo o ambiente daquele tempo inclusive com São Pedro e São Paulo em Roma e toda a relação desse casal é belíssimo o romance eu sempre sugiro que vocês leiam esse Covades o Covades se passa num tempo anterior ao de Santa Mônica quatro séculos praticamente antes de Santa Mônica esses romances de conversão são extraordinários são extraordinários então aqui nós vemos duas coisas principais nesse trecho que eu li primeiro o Agostinho com a mãe do Deodato que também se converteu a mãe do Deodato também se converteu depois da conversão de Agostinho e foi para um convento viver uma vida religiosa e a morte de Patrício certo? agora capítulo 5 Santa Mônica uma verdadeira viúva suas ocupações de cada dia sem caridade para com os nobres e os mortos Agostinho estuda os diversos sistemas filosóficos a doutrina do evangelho se mostra somente aos que são humildes e pequenos então nós vemos a Santa Mônica como uma perfeita esposa então digamos assim uma agora nós vamos vê-la como uma perfeita viúva a primeira obra confiada por Deus a Santa Mônica estava terminada empregou dezessete anos no cumprimento dessa missão pois sabem que a cronologia dessa história esteja envolta em certa obscuridade no entanto todos os que se ocuparam de Nossa Santa estão de acordo de que Patrício morreu em trezentos e setenta e um Mônica tinha então trinta e nove anos convém convém consignar aqui um fato que constantemente temos observado nos estudos agiológicos o de que quase todas as grandes santas têm sobrevivido aos maridos Santa Mônica Santa Paula Santa Isabel de Hungria Santa Edviges Santa Joana Chantal a bem-aventurada Maria da Encarnação Luisa de Marilac e muitas outras presenciaram a morte dos respectivos esposos tomaram o estado do matrimônio porém não fazem mais que atravessá-lo passando por ele de largo gozam-lhe por um instante as doces satisfações ensinando o mundo a santificá-lo santificá-lo matrimônio né porém muito prontamente Deus como se ambicionasse para si a posse desses corações desarraiga e destrói tudo quanto os rodeia dando a essas grandes almas nas dores que sofrem ocasião e facilidade de chegar ao sumo grão de virtude para cuja posse raras vezes há no matrimônio suficiente liberdade podia crer-se que quanto mais felizes são neste estado mais expostas andam a ficarem logo viúvas santa isabel por exemplo contava apenas vinte anos santa de viges vinte e três santa joana de chantal vinte e nove quando Deus lhes arrebatou a felicidade da vida conjugal é verdade que santa mônica envia o voo com quase quarenta anos porém Deus também não esperou todo esse tempo para coroá-la de espinhos e como no matrimônio só havia tido dores era natural que não se lhe rompessem tão depressa as cadeias não obstante apenas morreu Patrício mônica começa a elevar-se e não encontrando obstáculos às nobres aspirações da alma limitadas e comprimidas durante o matrimônio tendeu rapidamente para mais sublime virtude não consta que mônica tivesse recebido do bispo de Itagaste o véu e o hábito com que a igreja costumava vestir das viúvas desejosas de perseverar até a morte naquele estado e que consagradas assim a Deus desempenhavam na igreja muitos e importantes cargos é possível que o desejo de conservar a liberdade para socorrer o filho que tanto necessitava dela a impedisse dessa consagração porém também é certo que por um sentimento de fidelidade à memória do marido mônica jurou em seu coração não tornar a se casar e não pertencer senão a Deus então veja que coisa interessante uma 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 um hábito da igreja para com as viúvas né certo que 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 praticamente se tornavam religiosas né e desempenhavam algumas funções na igreja mas Mônica não 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 fez isso né não quis fazer isso Santo Agostinho mesmo o diz e traçando alguns traços da mãe naquela época acrescenta palavras do do santo né sabeis ao meu Deus o que era então minha mãe uma viúva casta sóbria cheia de caridade para com os pobres prestando aos santos toda espécie de homenagens e serviços não deixando passar um dia sem assistir o santo sacrifício da missa sendo tão assídua na igreja que diariamente nela permanecia muito tempo recolhida silenciosa e ocupada em comunicar-se convosco e escutar-vos era uma dessas viúvas de que fala Bussuê abre aspas para Bussuê que verdadeiramente viúvos se sepultam na tumba no marido enterrando com as cinzas queridas todo o amor humano e sós no mundo se consagram inteiramente Jesus Cristo seu novo esposo fecha aspas Bussuê a este luto que levou toda a vida e que é singularmente notável tendo em conta o que havia sofrido do marido unia-se ainda outro unia-se ainda outro que embora não houvesse de ser eterno era sem dúvida mais doloroso a aflição de uma mãe que vê perecer a alma do filho e para salvá-la não pode fazer senão chorar e orar por ele em tal situação para que as lágrimas fossem poderosas e as orações proporcionadas à necessidade de Agostinho se retira e se consagra com mais empenho que nunca ao silêncio à vida oculta a consolar toda a classe de misérias e principalmente ao puro e generoso amor de Deus então ele não podia fazer nada para Santo Agostinho Santo Agostinho não a ouviria e aqui a gente tem uma uma lição tão grande que é uma pessoa que você vê que está no caminho errado você vê que se ela seguir esse caminho ela tem uma grande chance da perdição eterna e você não tem nenhuma coisa a falar para essa pessoa uma pessoa querida filho mas você não tem diálogo para nós hoje o fato de não ter diálogo é uma coisa assustadora poxa como é que eu vou fazer para convencer a pessoa se eu não consigo conversar com ela se ela não me dá ouvidos como eu vou fazer né essa via que Santa Mônica usa é a via que nós temos que usar nesses casos não há outra via silêncio vida oculta a consolar toda a classe de misérias e principalmente ao puro e generoso amor de Deus então Santa Mônica não é que ela não conversasse né é que nessa vida oculta ela pôde consolar também muitas pessoas não só pelo exemplo mas certamente ela falava né para quem pudesse ouvir nunca nem mesmo na juventude Mônica havia amado os atavios mundanos antes olhava com desprezo os excessivos adornos de maneira que apenas viúva renunciou resolutamente a todas essas coisas e começou a vestir-se com aquela severa simplicidade que distingue as mulheres que São Paulo diz serem verdadeiras viúvas a esta a esta bela a esta bela qualidade unia também uma mortificação muito austera comia muito pouco e seus jejuns eram tão frequentes e rigorosos que não havia quem a igualar-se não obstante ser aquela uma época em que a mortificação corporal se praticava com sombrio quando por casualidade não jejuava e isto acontecia somente nos dias de grande festa sentava-se à mesa suspirando e olhava para os alimentos com a expressão de fastio de quem usam de que usam os doentes a contínua recordação dos extravios do filho e das dores de Jesus Cristo não lhe permitiam na mesa gosto algum sua conversão era doce inocente humilde franca e tão completamente cristã que quando morreu e ainda muito tempo depois ninguém se recordava de haver lhe ouvido uma palavra que não lhe refletisse a fé ardente Mônica havia sempre amado muito aos pobres e podia-se dizer que este amor foi sua primeira paixão desde a mais tenra infância sentia grande prazer em esperar os peregrinos para lavar seus pés ou em ir às casas dos doentes para prestar-lhes serviços seu infeliz casamento reprimiu esta inclinação porém sem destruí-la ou melhor aumentando-a como acontece a uma torrente cujo curso se queira reter assim logo que enviou o voo a torrente correu e acrescendo com as águas que estavam represadas durante dezessete anos tomou a extensão tão grande e tal altura e já não se contentava em dar de comer aos pobres senão que também os curava ungindo-lhes com azeite as asquerosas chagas beijando-os respeitosamente cobrindo-os de carícias e banhando-os com lágrimas os pobres também fora de si e cheios de gratidão não se contentavam como em outro tempo em chamá-la de mãe mas este nome uniam o de serva o primeiro desses tributos mostrava a ternura e a caridade de Mônica para com os pobres o segundo revelava o heroísmo e os humildes e baixos serviços que prestava impulsionada pelo grande amor que eles tinham entre a multidão de pobres de aflitos de infelizes e enfermos que Mônica trazia sempre no coração havia certas categorias e preferências criadas por ela desde menina e que recobraram o lugar logo que se tornou viúva então Mônica não ficou paradinha lá só rezando e indo na igreja né tá certo grande penitente e grande auxílio aos pobres né sua especial afeição era cuidar dos enfermos pobres no domicílio e nos hospitais que então já começavam a nascer no império romano Deus infundia no coração das mulheres cristãs o desejo de servir aos doentes e a igreja confiava este cuidado especialmente as viúvas que se revezavam para que noite e dia não faltasse aos enfermos a assistência Santa Mônica era das mais fervorosas e assíduas passando largas horas a cabeceira dos doentes tendo-se por feliz podendo servir a Jesus Cristo na pessoa dos pobres então foi assim que a igreja criou os hospitais né essas essas organizações imensas que existem hoje né que são os hospitais né foram criadas pela pela igreja servindo-se a igreja das viúvas né então quando a gente fala né que a igreja criou os hospitais é a mais pura verdade né sem a igreja não haveria essa instituição aliás essa característica da cristandade ela ela causava tanta surpresa nos pagãos porque os pagãos não tinham menor é esse valor não era não era valor pagão né ajudar os desvalidos né uma das dos fatores mais importantes para a conversão do império romano foi exatamente esse trabalho né isso impressionava o paganismo de uma forma assim é que a gente talvez não não consiga entender né fora do cuidado destes obra tão laudável e meritória havia outra naquele tempo mais necessária ainda e que os bispos muito recomendavam a todos os cristãos porém especialmente as viúvas era a de enterrar os mortos procurava a igreja criar um termo um terno e delicado interesse pelos restos mortais do homem e nada lhe contribuía ao desenvolvimento tanto quanto ver senhoras distintas nobres e elegantes lavando com as próprias mãos os corpos dos pobres infelizes escravos aromatizando-os amortalhando-os e dando às vezes as próprias e ricas vestimentas para sepultá-las os grandes cemitérios da cristandade está certo isso também foi essa esse respeito pelos mortos está certo esse respeito cristão pelos mortos também também é uma coisa que foi criada pela igreja Santa Mônica seguia esses belos exemplos quando havia assistido a um pobre e cuidado dele a ninguém cedia a honra de dar-lhe sepultura lavava-o cobria-o com o sudário e como não podia fazê-lo com o nosso Senhor Jesus Cristo considerava-se ditosa e honrada fazendo-o com um de seus irmãos finalmente acompanhava o cadáver até a sepultura pedindo que se reugasse a Deus pela alma do morto então vou terminar aqui com essa com essa imagem na página 81 de Santa Mônica enterrando o pobre o doente que ela tinha cuidado então nós estamos vendo aqui uma coisa que a igreja sempre sempre teve o hábito de fazer e como que isso é diferente da filantropia moderna a igreja sempre cuidou do pobre do ponto de vista material limpando as suas feridas lavando lavando seus corpos tentando dar aos pobres principalmente os doentes uma dignidade enquanto vivia isso pode ser feito de uma forma não cristã está certo mas a igreja ela se preocupava sobretudo com a salvação da alma do pobre de nada adiantava se cuidar do corpo se não se cuidasse da alma a igreja nunca nunca fazia esse trabalho com os pobres sem preocupar com a salvação da alma e o quão diferente é hoje esse cuidado filantrópico com os pobres esse cuidado só com com a parte material certo hoje há uma preocupação política sociológica social com a pobreza mas só com a parte material só com a parte material minha igreja nunca fez isso nunca toda a obra de caridade da igreja sempre foi direcionada para a conversão do pobre a igreja nunca se esqueceu de que a própria pobreza e os próprios sofrimentos a que o pobre é submetido é um sinal para que a igreja convertesse a alma do pobre então e Santa Mônica a vida oculta de Santa Mônica porque quando a gente vê essa essa expressão o silêncio de Santa Mônica a vida oculta de Santa Mônica a vida oculta de Santa Mônica era essa vida oculta do ponto de vista social mas era uma vida extremamente ativa ativa certo era aí toda a santidade da Santa Mônica aparecia nos trabalhos da igreja os trabalhos de santificação da alma de Santa Mônica e das conversões que certamente ocorreram pelas suas mãos de muitos pobres que ela cuidava e que levava até a morte tendo já levado o marido até a morte convertido certo então vou terminar aqui vou abrir então agora os comentários de vocês estou na página 81 aqui no último parágrafo da página o estado hoje em dia encampou isso né professor tem até curso superior né para ser assistente social e tem um negócio chamado tanatologia é estudo da morte é hoje tem um negócio chamado tanatologia tem especialistas em morte hoje em dia que pensam em tudo menos na alma isso isso não tem alma não pessoa não tem alma não e então as pessoas foram delegando isso para o estado assim prazerosamente afinal de contas quando você tem que cuidar das feridas tanto do corpo quanto da alma dos outros você está colocado diante da finitude né da vida que e tudo que o pessoal não quer hoje é se defrontar com a finitude da vida exatamente para o transumanismo para controlar isso ah claro eu coloquei Ana Paula não sei se você viu no clube de leitura uma frase do Chesterton o Chesterton dizia assim somente acreditando em Deus que podemos criticar o governo uma vez abolido Deus o governo se torna Deus é isso aí o estado tomou conta de tudo né existe a caridade do estado hoje né é a bolsa família bolsa não sei o que bolsa essas coisas aí e aí a gente foi delegando isso prazer obviamente porque aí a gente pode ficar o tempo todo como diz aquela oração lá que eu gosto numa contemplação de si mesmo eu lembro de um livro esse livro essa leitura de Deus me fez lembrar aquele livro éramos seis e que a a mulher no final ela vai para um convento eu não sabia disso as viúvas tinham essa possibilidade de passar o resto de seus dias no convento ela perdeu todos os filhos dela e sozinha ela tinha esse amparo não só o amparo mas como possibilidade de fazer expandir a sua alma sim isso era uma 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 prática da igreja e com os homens também sabe os homens também iam para os mosteiros depois de viúvos depois de ter criado os filhos iam para eu me lembro inclusive de uma época não muito não muito longe há uns talvez 30 anos atrás teve um grande historiador brasileiro escrevia enfim escreveu muitos livros ele chamava Hélio Silva esse esse homem ele ficou velho não é criou os filhos e ele então eu acompanhei essa ida dele para um mosteiro acho que Beneditinho aqui no Brasil em que ele doou tudo que ele tinha ele dividiu a herança com os filhos o que restou para ele ele doou para esse convento e foi para lá morrer já velho então essa coisa é uma essa colhida dos viúvos e das viúvas era uma prática da igreja hoje ninguém se enfim pensa nisso porque quem é que vai ser atraído por um mosteiro católico hoje em dia mas a Cristina levantou a mão que texto rico viu professor não é várias coisas a primeira é na hierarquia dos afetos como família eu lembrei de um caso de um conflito de adolescente pai e filha em que a mãe toma a digamos assim o lado né chamar de lado o lado do pai e como se dissesse assim se eu tiver que escolher entre ele meu marido e vocês meus filhos eu fico com meu marido e essa discussão ou essa pergunta essa conversa várias vezes ao longo assim de conversas estamos ao longo da vida e no trabalho eu é uma coisa que já ocorreu assim as pessoas uma mulher você coloca não meus filhos são mais importantes outras colocam não meu marido é mais importante e esse caso que eu estou contando que eu ouvi ele foi uma lição para mim no sentido de que a família é o casal a família e o casal a função do pai e da mãe é colocar os filhos no mundo e não manter o filho como a parceria de afeto e o marido escanteio isso é uma coisa que eu acho importante acho que é uma conversa importante dada a destruição do casamento mas eu vou mudar de assunto outra coisa que eu achei muito interessante nessa leitura de hoje é como um exemplo que a gente essa atitude da da santa mônica de perceber claramente que não adiantava querer pregar na cabeça do filho essa questão é uma questão de oportunidade até para catequista até para pregadores na família fora dela porque a crente tinha muito essa mania de subir no ônibus e ficar pregando lá como se aquilo ali fosse né e nas nossas relações pessoais também principalmente nós somos assim direto e reto é e pregar tudo pregar ideologia política pregar tudo não é só religião não outra questão que eu acho muito relevante é o senhor já falou dela e a questão dos pobres né da igreja mas nós nessa sociedade que já eu falo olha nós vivemos numa sociedade que acredita nas palavras né não na realidade não na realidade então a apropriação do discurso eu chamo de pobrista né o discurso pobrista fez o seguinte o rico já está condenado o ser rico ele não vai pro seu o pobre ele é digno de todo auxílio material isso só material claro e nessa confusão estamos nós que eu eu falo assim nós essa nossa classe média meio bagunçada amorfa né que a gente não sabe o que a gente é a gente é se doendo pelos lados e isso eu vi muito ao longo da vida pessoas com a vida material satisfatória e se sentindo como pobre e condenando e falando do rico como se o rico fosse um um demônio né um diabo e e é muito interessante que a hora dessa literatura numa leitura as mulheres ricas lavando os pés dos pobres mas isso não tem a menor importância porque elas são ricas só as desgraçadas mesmo né é exatamente se falar por aí a pessoa rica já é feliz né porque dinheiro traz tudo né porque essa é a questão essa é a questão né como se ter dinheiro você tem a salvação da alma você tem a felicidade você tem a salvação da alma não porque eles vão pro inferno né mas você já é feliz você já é isso já é aquilo e outra deixa eu lembrar aqui outra questão ah sobre essa essa questão dos das pessoas chegarem na revista e se recolherem em conventos e mosteiros na Europa inteira tinha casas voltadas pra isso tinha é casas em que em que viúvas se recolhiam e eu lembro muito dessa história do velho silva eu era adolescente mais ou menos ou sei lá só você pra me salvar aqui só você isso me impactou me impactou saiu coisas de jornal é exatamente e por que foi tão impactante porque a gente tava sob o domínio dos oiticica aí dessa gente ah é claro é não eu era comunista na época ah pois é e foi uma coisa muito interessante e acho que ele já tem financeiramente muito bem sucedido e tal e foi isso mesmo é intelectual o que mais me apavorou foi um intelectual fazer isso ah pois é eu estou sofisticado autor de vários livros respeitado intelectualmente o cara vai pro convento o que que é isso mosteiro morreu bem claro o professor Marcelo Andrade morreu muito bem é é isso então eu fui lembrando dessas coisas todas escolher entre filhos porque eu tô falando de escolha mesmo escolha de lado né um conflito dentro de casa não tenha dúvida o marido e a mulher tem que se escolherem não tem dúvida nenhuma e veja veja como é uma mulher como Santa Mônica como que ela tinha ordenado os bens na cabeça dela no intelecto ordenação de bens é coisa do intelecto né tão perfeitamente né tão perfeitamente e ela optou pelos bens maiores pelos bens superiores então intelectualmente ela sabia ela comandou a sua vontade né o seu coração para é os bens maiores né é como que é a tão importante essa ordenação dos bens né na vida de uma pessoa então ela ela ao invés de ficar atazanando o Agostinho conversando com ele chamando ele ou viajando até a cidade onde ele estava e conversando com ele conversando com a esposa dele lá a concubina etc ela não fez nada disso ela ordenou os bens vou vou ficar aqui vou rezar muito tudo que eu fiz para o Agostinho ele já eu já fiz não há nada mais do que falar com ele né então eu vou falar com a causa primeira eu vou me dedicar a causa primeira para que ela para que essa causa primeira mova as causas segundas e salve meu filho é simplesmente assim ela é a ordenação dos bens ela recorreu ao bem maior né ao bem maior é simplesmente assim e ficou fazendo o que ela devia fazer como viúva o que a igreja ensina o que a igreja estimula né é uma coisa linda essa história é uma coisa linda e eu não canso de também de falar né que esse esse escritor aqui é extraordinário né o jeito que ele coloca as coisas o jeito que ele que ele descreve as palavras que ele usa não é a unção que tem no texto dele é uma coisa extraordinária né Ana Paula o Márcio levantou a mão aí é bom vamos por partes então realmente né o essa essa coisa de de simplesmente achar que sou católico uma hora por semana né boa igreja tudo lá velhadinho né como dizem eu torço a cabecinha embora torce a cabecinha às vezes eu torço por causa de um pequeno desvio que eu tenho isso é natural isso é natural mas aquele negócio assim de se andar sempre assim né não 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 o meu que às vezes dói é que eles ficam que eu tenho medo bom mas aí isso essa tese de seja católico ou não não pratico religião fora da igreja isso é uma tese do capiroto do capiroto que defendia muito isso e muitos né absorveram isso ou seja eles acham que a religião é só ali na igreja e tal né e acabou e aí você tem que viver essa religião todo o tempo né e e essa atuação da Santa Mônica é um ótimo exemplo né de obras de misericórdia tanto corporais quanto espirituais a pensar dentro de casa mas não parando dentro de casa indo além e alcançando aqueles né que estiverem próximos né ou seja aqueles que estiveram ao meu alcance e fazer alguma coisa por eles né não nada de filantropia barata nada de demagogia estatal né como você disse o Estado virou um novo Deus né os políticos e a imprensa são seus catequistas seus cleros né tem clero tem papa tem tudo dessa religião tem tudo tem tudo a hierarquia toda quem fala quem não fala quem fala quem obedece exato tem as bruxas que eles queimam também por ficarem conformados tem tem a inquisição tem a inquisição essa religião tem a inquisição tem inquisição de toga preta tem tem inquisição tem o pessoal fardado tem guilhotina tem guilhotina também para cortar o pescoço das pessoas guilhotina moral moral é isso está cancelada como se diz isso isso e bom é uma coisa para o pessoal também pensar né levar a sério as obras começam dentro de casa muitas vezes as pessoas não tem paciência com quem está dentro debaixo do mesmo teto dela né e aquela medida o santo generalista entendeu isso é a medida do amor que nós temos com as pessoas é a medida da paciência que nós temos com elas é claro então tem gente que percebe a pessoa com grande paciência com determinadas pessoas e nenhuma pouquinha com outras isso não fica sem perceber você só tem paciência com aquelas pessoas simpáticas sofisticadas isso bonitinhas que não te que não te que não te contradiz isso que esteja em convidagem com as reuniões dela e uma coisa interessante que a Cristina colocou também igual o senhor lançou esse 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 se isso foi ele se o senhor ou se ela aquela opção pelo marido opção pela esposa foi ela o senhor vê que os votos os votos matrimoniais são de declaração de fidelidade de lealdade ao marido e à esposa ninguém faz esse voto em relação aos filhos porque os filhos já há um amor natural por eles não tem que se prometer nada não a gente recebe esse sacramento para receber essas graças para que consiga é né levar a cabo essa fidelidade essa lealdade em todas as circunstâncias embora muitos esqueçam que nos momentos de dificuldade né é o momento que mais você mais precisa praticar isso e quanto aos filhos a educação dos filhos né e como fim encaminhar essas crianças para o céu né e e aí muitos dos desarranjos matrimoniais surgem exatamente por isso as pessoas é eu só já estou aí direitinho né a mulher que vai lá enxeta assim essa do filho chamar o rolo dela lá de perigua e aí né ou seja e tem aquela coisa também que é uma prática que eu aprendi também uma leitura de algum santo aí que eu não me lembro mais mas na hora da comunhão fazer essa entrega a Deus eu não consigo influenciar tal pessoa eu não consigo ajudar tal pessoa eu peço que o senhor coloque na vida as pessoas as circunstâncias das pessoas mais adequadas para o que isso ocorra porque eu sei que o senhor esquece a relação a essa pessoa é as causas segundas as causas segundas é exato eu peço você colocar uma causa mais eficiente do que eu né e renovar isso a cada a cada é assim dá ótimos resultados né e mas é isso lembrando também né que não adianta ser a a mãezinha querida dos filhinhos e ser uma bruxa com marido também que os filhos vão perceber aquela dinâmica ali inclusive muitos deles não vão querer nem se casar justamente por isso é claro aquela dinâmica disfuncional completamente divertida também bom essa introdução do assunto que você quer entender é com o senhor e os filhos também usam muito essa coisa da briga entre o pai e a mãe né para ganhar para ganhar prestígio ali na família ah isso é uma coisa importantíssima né não só em relação aos filhos mas também existe muita intromissão das famílias dos dos cônjuges né pai e mãe da mãe pai e mãe do pai né que as vezes o cônjuge tem mais tem mais lealdade com o seu pai e sua mãe do que com a esposa né então isso é uma uma perversão completa do matrimônio depois do matrimônio companheiro é você e sua esposa é a esposa e o marido né não tem mais nada é eles que tem que tocar o barco e eles eles tem que se tem uma lealdade maior do que qualquer coisa né não tem essa não tem essa de enfim isso é é fundamental né agora eu não canso de admirar né é essa esse comportamento de santa mônica né é quer dizer morreu o marido ela tá com o filho lá todo desgarrado né tem já um neto né o Adeodato ela sabe que a vida do Agostinho tá toda desregrada não é e e ela não interfere ela sabe que a interferência dela não vai não vai valer de nada de nada de nada de nada essa coisa é impressionante pra mim assim esse ato tem que ser um exemplo pra nós tem que ser um exemplo pra nós principalmente nesse século tagarelo que a gente vive né esse século de conversa que tudo pode ser resolvido né uma conversa isso é uma um exemplo extraordinário né pra nós né pode falar pode falar Cristina eu acho que essa é uma das maiores mentiras que incutiram essa história de vamos conversar ponderar conversar porque isso funciona em questões práticas decisões a serem tomadas impasses referente a coisas concretas da vida concretas agora estado de espírito claro que num casal é falar um do outro em determinadas situações isso pode ajudar mas professor eu acho que no meu ambiente assim essa coisa ela é eu lembro de muita análise muita teoria gestal mas assim cada 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 estudioso de psicologia psiquiatria não sei o que com sua tese e eu não entendo por que que um bando de mecatrefe de Belo Horizonte e eu acho que do mundo inteiro a gente é jovem todo mundo falava esse respeito né todo mundo isso era assunto assunto de tudo quanto é lugar é você discutir as coisas ou discutir problematizar a situação exato olha isso aí não funciona o que funciona é isso é oração levar a vida adiante resolver as coisas práticas e você pode discutir sim a relação dentro de questões concretas concretas sabe essa abstração discursiva ai eu estou me sentindo assim outra coisa essa história de trauma do passado isso é fradismo essa explicação claro que existe eu não sou da área então me desculpa as grosserias que eu estou falando mas essa história de buscar na infância o trauma que justifique o mal do futuro eu assim é pô claro que isso pode acontecer mas também já não tem vários que não justificam nós estamos vendo ai uma história de um canibal e a gente foi educada a lidar com isso como um dado certíssimo certíssimo e o passado é para ficar para trás e dele só vem as boas lembranças é claro porque senão você via um saco de lamúria uma lamúria arrastando isso ai pela vida sabe você não passa você tem que passar você imagina sei lá um guerreiro lá um conquistador você fala ai 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 meu Deus quando eu era criança me roubaram o biscoitinho do pote o mundo não foi construído dessa maneira não não foi porque não é possível viver assim se condoendo pela sua história de vida isso é amor próprio isso é amor próprio é a narrativa é a narrativa a biografia todo mundo é elevado eu não escrevi a biografia quando eu tinha dois anos eu tomei mamadeira depois eu troquei fraco que coisa sensacional isso não é verdade agora compara isso Cristina compara isso com o livro de Santo Agostinho chamado Confissões é só você comparar é que coisa diferente é ele que ele que inaugurou essa essa literatura de autobiografia é que ela se perverteu completamente mas se você ler as confissões ele não fica chorando não ele pede perdão a Deus pelos pecados só isso não tem choro não tem choro não tem lamura essa a questão assim quem fez isso foi Santo Agostinho quem somos nós pois é essa distinção que a ideia de igualdade trouxe como se tudo coubesse todo mundo não cabe não cabe não cabe não nos cabem todas as coisas porque nós somos pessoas comuns comuns nossa vida é vida comum é nós não temos nada para ensinar claro que uma coisa ou outra de literatura na nossa vida é possível ser abstraído mas essa mas é tão limitado isso é tão limitado é muito limitado limitado até a capacidade de narração e assim só pode ser abstraído se você tiver essa capacidade de narração né mas assim hoje a coisa é muito ah foi isso que a gente está sempre falando né Ana Paula o Márcio levantou a mão opa mas alguém falou opa Luiz Gustavo essa fala da Cristina desculpa passar na frente aí do Ana Paula do Márcio mas é só pontualmente e esse freudismo né de que a gente perdeu é a gente eu estava me deu um relance aqui de que é a raiz é a mesma é essa 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 emancipação do criador de eu não ter não querer assinar embaixo dos meus atos então eu não tenho uma vida moral propriamente uma vida espiritual que é a vida da inteligência da vontade porque eu não assino embaixo então eu tenho a justificativa do saco do da bolacha que me roubaram ou minha mãe foi culpada eu não estou assinando então se eu não estou assinando eu não tenho uma biografia de fato da minha personalidade que eu sou em primeira pessoa né eu estou vivendo a reflexo querendo esse império dos sentidos dos gozos das paixões que é bem o centro da vida do homem moderno né professor é todo mundo é culpado pelo que eu sou exatamente e eu quero gozar dessas prazeres e ser afagado é só isso que é complementar ah enfim coincidentemente isso vai produzir um afastamento da de uma biografia com B maiúsculo que é da minha personalidade minha alma em primeira pessoa precisa se salvar ah 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 você não vai acreditar é onde que eu vi isso Bic B né na escola dos meus filhos é em conversa com agora você é obrigada né na escola dos filhos meus pais nunca foram mas a gente tem que ir fazer reunião não sei o que e eu observei isso lá é é eles criam nos meninos a gente a escola hoje é um caminho de nossa foi muita coisa que eu percebi ao longo sabe da educação dos meninos eles criam isso o menino frágil o menino que já já quer ser tratado pela mãe de uma determinada maneira pra porque senão ele vai ter calma a criança é criada dentro da escola pra pensar dessa forma que eu estou falando uma coisa olha 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 é um enfrentamento sem dúvida sem dúvida sem dúvida sem dúvida é Ana Paula ou Márcio levantou a mão bom é uma pergunta que eu faço não só para o senhor mas até para os outros aí Gustavo também Cristina é será que essa leva de escolásticos liberada de escadaria de igreja ou de padaria não veio também dessa mentalidade de estar discutindo discutindo e nada fazendo esses psicologismos aí então aí fica a pergunta e quem sabe o pessoal dá alguma resposta escolásticos de escada de igreja e tomistas de padaria não vem a mesma coisa Luiz Gustavo isso aí é o seguinte isso é uma deformação que que pega todo mundo pega todo mundo não há não há não há não há escapatória hoje no mundo moderno né é disso quer dizer você veja que essa problematização dos escolásticos de escadaria de igreja ela só é ela só é superficialmente diferente das outras problematizações né é quer dizer tanto um quanto o outro eles não percebem isso que a Cristina está falando é quer dizer a vida é um drama um drama nós estamos vivendo um drama cada um de nós um drama e cada um dos nossos próximos está vivendo outro drama que drama é esse o drama de estarmos aqui no lugar para o qual nós não fomos criados o drama de nós estarmos aqui sobre a égida do pecado original tá certo para isso a igreja tem um caminho tem um caminho ela nos ensina através da vida dos santos através da sua doutrina através como nos comportarmos aqui no lugar que nós não devemos estar mas estamos e como nós devemos agir no mundo para que nós consigamos voltar para o lugar que nós nunca devemos ter saído então toda essa essa via digamos argumentativa discutidora nos faz uma coisa muito consoladora para a alma moderna que é nos afastarmos de nós mesmos Luiz Gustavo falou nós não nos afastarmos da nossa própria biografia da nossa própria história de vida não é porque quando você faz retroativamente o o digamos assim a análise da sua vida você pode fazer isso muito bem Santo Agostinho fez muito bem não é só só que o seguinte você tem que fazer a a retroatividade da sua vida pensando nas coisas do ponto de vista de que você foi responsável por elas pedindo perdão pelos seus pecados como faz Santo Agostinho né e não retroativamente para culpar todo mundo que fez com que você não fosse não tivesse aquelas coisas que você quisesse no passado porque aí você vira uma uma geleia uma geleia na qual você é hoje o que todas as pessoas fizeram com que você fosse todas as outras pessoas são as culpadas pelo que você é hoje e isso te traz qual que é o consolo que isso te traz tudo que você fizer de errado hoje você pode culpar as pessoas que fizeram isso ou aquilo com você em certa em certa fase da sua vida isso é o consolo do amor próprio tá certo então você hoje não tem biografia você tem um conjunto de pessoas que te prejudicaram na vida e por isso que você é o crápula que você é hoje né então essa essas discussões modernas só te te distanciam dessa sua análise da vida né dessa sua desse seu coitadismo moderno né e o que a Cristina coloca é que isso está sendo ensinado para as nossas crianças né hoje essa coisa é muito mais digamos assim muito mais grave do que as outras coisas que a gente acha que são graves na escola essa essa coisa que está sendo contida na cabeça nossa que nós somos coitados né Luiz fala assim Agostinho nos deu a terapia que funciona há 1600 anos e a gente gastando rios de dinheiro com canastrões e sabichões é isso simplesmente isso né é aqui gente as confissões é o primeiro livro de autoajuda que foi escrito na face da terra tá certo não é Lair Ribeiro não é tem um outro famoso aí de 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 autoajuda aí enfim leiam confissões se vocês querem se ajudar mesmo Augusto Cury isso mesmo isso mesmo Ana Paula o pessoal hoje lê Augusto Cury e não lê Santa Agostinha por isso que o mundo está assim tá certo quer um livro de autoajuda leia confissões de Santa Agostinha autoajuda que ajuda mesmo né isso autoajuda que ajuda mesmo é o o termo é que é propriamente usado autoajuda é das confissões tá certo porque nas confissões porque que eu estou falando das confissões tem muitos outros livros que podem ser classificados como real autoajuda mas confissões é o livro é o livro não é de autoajuda assim que todos devem ler porque ele é acessível ele é acessível ele não é um livro enfim não é mas Márcio Ana Paula está com a mão levantada é que outro dia a gente estava falando aqui como que a adolescência hoje em dia se prolonga indefinidamente não se esqueça então assim se a adolescência se prolonga eu não sou responsável por mim mesmo eu não tenho maturidade suficiente para ser responsável por mim mesmo claro alguém eu vou transferir essa responsabilidade para alguém para algo para fato sei lá o que e quando a gente deveria na verdade o olhar saudável para a gente mesmo é esse de buscar as nossas faltas para corrigir assumindo a nossa responsabilidade por elas mas eles fazem justamente o contrário o olhar você volta a olhar para si mesmo para ver o quanto você vai responsabilizar cada pessoa que passou pela sua vida por tudo que você se transformou isso te dá uma liberdade de ser qualquer coisa Ana Paula porque não é culpa sua não é culpa sua você não tem responsabilidade não sobre aquilo e veja que isso invadiu todo o sistema social inclusive o sistema jurídico ah claro tá certo virou uma ferramenta né é então assim de controle é isso é isso então assim e veja como isso é diferente da perspectiva católica né como é diferente nós temos que olhar a nossa vida para a igreja sim para chorar os nossos pecados tá certo para chorar os nossos pecados e não para ficar culpando as pessoas para chorar os nossos pecados confissão o livro confissões é um grande lamento que santo Agostinho faz um grande lamento por tudo que ele fez de errado e é isso nós devemos fazer conosco mesmo não escrevendo confissões porque como a Cristina falou nós não somos nada nada mas olhando para trás e chorando os nossos lamentos diga Luiz não só também fazendo um diálogo aqui o Cristina falou da escola eu lembrei que em 2020 e 2021 nas quintas da noite a gente leu a criança segundo São Tomás de Aquino com o Martinho Antievaria que é aquele psicólogo filósofo que o professor Sidney gosta muito e claramente ele formula o que na tradição na sabedoria estava lá e a gente consegue perceber a criança vai se formando de fora para dentro obviamente ela vai se interiorizando para formar esse topo espiritual e das potências da inteligência da vontade então qual que é o antídoto a partir do início é a tradição é a única remédia que nós temos é seguir que a igreja sempre ensinou de que uma criança quando vai se aproximando de 6, 7 anos ela é capaz de discernir inclusive o que que é a hóstia consagrada de comungar ela é capaz de atos de compreensão da doente das coisas e ela é capaz também de fazer coisas com maldade com malícia claro quer dizer ela já é capaz de pecar e de confessar então às vezes eu me pego pensando assim e outras pessoas comentam nossa mas isso é muito duro é muito severo você esperar de uma criança isso mas é justo a gente na nossa referencial moderno parece muito duro mas é justamente cortar e colocar a coisa num outro no outro eixo de funcionamento já desde cedo claro e aí essa crítica se a gente espera se nós caminharmos e ajudarmos ela na vida em família a viver o sacramento a se desenvolver com uma catequese robusta que vai alimentá-la ela vai conseguir passar pela adolescência e se tornar um adulto aos 18, 20 anos claro lembrar claro porque ela tem o método das confissões agora falando das confissões sacramentais brincando aí com a senhora que é de dizer senhor eu pequei senhor eu tive um bom mérito mas eu ofereço isso na consagração à nossa senhora oferece para a nossa senhora as coisas boas que fez porque o senhor me ajudou então é isso é o remédio de sempre né professor e nós estamos perdidos aí como sociedade um reflete social horroroso totalmente lambendo as próprias feridas por falta dessa de começar lá embaixo né tratando a criança já como no momento da virada da razão como ela precisa ser tratada já com o ser de medo que é mal que é malice a inclinação está dentro de você então já está formando minha filha aqui com 7 anos já divertindo e o sentido de me fugiu a palavra aqui não é divertir a palavra não mas é exortando-a quando preciso com carinho mas olha cuidado né então é isso eu lembrei da situação do desenvolvimento da criança e os remédios estão todos lá né como diria o chefe não é professor então os problemas por os problemas passados presentes e futuros ele dizia na igreja há solução para todos os problemas passados presentes e futuros então é é isso mesmo assim você vê que nas confissões santo agostinho é ele revisa a vida dele desde criança que amamentava ele ele por exemplo ele identifica um egoísmo que ele tinha em relação ao peito da mãe então assim o pecado original ele ele está agindo na criança desde que ela nasce tá certo desde que ela nasce então assim nós somos seres caídos nós precisamos é cuidar dos nossos filhos como seres caídos educá-los como seres caídos e não como aquela ideia de que o homem nasce bom e se transforma em mal por causa da sociedade que é a ideia revolucionária francesa então assim é é isso tudo nós temos na igreja e na vida de Santa Mônica a gente vê isso em ato em ato essa ordenação dos bens na vida de Santa Mônica a gente vê muito claramente muito claramente e é um exemplo principalmente hoje para as mães que tem filhos adolescentes tá certo um exemplo muito grande né é é da dificuldade de se dialogar com o filho adolescente né e o que que ela fez né o que que ela fez simplesmente isso né se dedicou a vida dela cristã de caridade de penitência de oração entregou o filho para Deus e fez tudo que ela podia para o Agostinho então assim é esse esse fato deve nos 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 fazer meditar sabe é sobre não só sobre os adolescentes mas todas as pessoas queridas que a gente queira converter sabe não adianta ficar é enchendo a cabeça das pessoas de discussão não é isso que vai converter não é isso não é isso né enfim mais alguma observação gente algum comentário Juliana está escrevendo ao invés de escrever eu falo eu vou dizer o que eu vou escrever se precisar use palavras em último caso em último caso em último caso fala alguma coisa mas o resto o resto é apostolado do exemplo para certas pessoas porque para outras a gente pode conversar claro dependendo do caso mas com relação a situação específica de Santa Mônica ela via que não tinha jeito tudo isso aí que foi colocado tudo isso que foi instalado e também o exemplo é sobretudo o exemplo o exemplo de carinho de paciência de perseverança foi o que ela usou com o marido dela Santa Mônica ela está usando as mesmas virtudes com o filho não é exatamente isso não pode se desesperar não é isso mesmo e nem cobrar dos outros algo que elas não são capazes isso a gente às vezes fica uma expectativa alta demais calma lá é exatamente vamos dar tempo a Deus agir para Deus agir para comandar as causas segundas é porque a gente fica confiando mais na gente mesmo do que no Deus não às vezes a gente fala até assim a gente pensa até assim Deus está lendo demais não é possível isso não vai se resolver eu vou ter que interferir vou dar uma força para ele vou dar uma força para ele meu Deus do céu ah Deus ai de nós ai de nós então é isso gente Deus espague a presença a paciência os comentários se Deus quiser amanhã nós voltaremos na página 81 continuaremos a leitura aqui da vida da nossa santinha está certo tenham todos um santo dia fiquem com Deus em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São José rogai por nós São Felipe Neri rogai por nós Santa Mônica rogai por nós Santo Agostinho rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Amém